Amor não tem que se acabar Eu quero e sei que vou ficar até o fim Eu vou te amar até que a vida em mim resolva se ar Pagar Amor não tem que se apagar Eu quero e sei que vou ficar até o fim Eu vou te amar até que a vida em mim resolva se ar Pagar O amor é como a rosa no jardim A gente cuida, a gente olha, a gente deixa o sol bater Pra crescer, pra crescer a rosa de amor Mas sempre que crescer, a rosa de amor não vai te espetalar Pra quem cuida bem da rosa, pra quem sabe cultivar Amor não tem que se acabar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem, não tem que se acabar Até o fim Até o fim Até o fim da minha vida eu vou Até o fim da minha vida eu vou te amar Até o fim da minha vida eu vou te amar Obrigado.